Salve, nação rubro-negra! Aqui é a sua resenha diária no canal Redação Ninho do Urubu, o lugar perfeito pra você ficar por dentro de tudo que rola com o nosso mengão. Hoje temos notícias quentíssimas sobre reforços bombásticos e as jogadas do mercado da bola que vão deixar a torcida vibrando. Mas antes de a gente partir pras notícias, se você é novo na nossa família, não dá mole. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum lance e já deixa aquele like maroto pra fortalecer a nossa nação rubro-negra. Agora, sem mais enrolação, vamos às novidades do mengão. A Arrascaeta quer salário de 3 milhões de reais para renovar com o Flamengo. Os fãs do Flamengo podem esperar novidades sobre as renovações de contrato no próximo ano, especialmente com a estrela Arrascaeta. O meia-uruguaio já está em negociações e, segundo informações, ele está pedindo um salário que gira em torno de 3 milhões de reais por mês. Essa quantia, que passa do teto salarial do clube, pode complicar as conversas. O Flamengo está em um momento de transição e aguarda a escolha de seu novo presidente, que será fundamental para definir o futuro de alguns dos principais jogadores do elenco. Com jogadores como Gabigol e David Luiz também em situação incerta, o mengão pode enfrentar dificuldades em manter seus craques. A decisão de Rodolfo Landin foi de deixar essas pendências para seu sucessor, dando aos jogadores mais dois meses para mostrar seu valor sob a batuta de Felipe Luiz. Para 2025, a história muda e os atletas com contratos até 2026 começarão a discutir suas renovações. E Arrascaeta está no centro desse furacão. A possibilidade de uma renovação já já está no radar, mas o pedido salarial do jogador pode ser um obstáculo. O jornalista Fabrício Lopes, do canal Resenha Rubro Negra, menciona que a proposta inicial do agente de Arrascaeta está entre 2,8 e 3 milhões de reais. Algo que pode ser considerado fora da realidade pela diretoria rubro-negra. Além disso, é importante lembrar que Arrascaeta não tem um substituto à altura no elenco, o que pode facilitar sua permanência, mesmo que as negociações sejam desafiadoras. Nesta temporada, apesar das lesões e das convocações para a seleção uruguaia, ele ainda conseguiu participar de 40 partidas, marcando 8 gols e contribuindo com 10 assistências. Com tanta coisa em jogo, a torcida do Flamengo certamente vai acompanhar de perto essa situação. O que você acha que vai acontecer? A Arrascaeta vai continuar no Mengão ou será que vamos ver ele de volta ao Penharol? Vamos aguardar. Chegou a hora de mais um babado forte na ação. Fica aqui com a gente e mostre seu amor pelo Flamengo. Escalação do Flamengo. Felipe Luiz surpreende e traz time diferente para encarar o Juventude. O Flamengo se prepara para um confronto importante neste sábado 26, às 16h30, horário de Brasília, no Maracanã, onde enfrenta o Juventude pela trezendo viva rodada do brasileirão Betano Série A de 2024. O treinador Felipe Luiz finalizou os últimos ajustes na equipe, mas já tem algumas surpresas na escalação. Em um cenário que promete bastante competitividade, o rubro negro vai entrar em campo sem Bruno Henrique, que além de ter sido expulso na partida contra o Corinthians, também levou o terceiro cartão amarelo no duelo contra o Fluminense. O meio-campista de La Cruz está fora por conta de uma lesão muscular que o deixou de fora das próximas partidas. Para o jogo contra o Juventude, Michael será o nome a figurar no ataque do Flamengo. E no lugar do uruguaio, Everton Araújo pode ser o escolhido para atuar ao lado de Arrascaeta e Pulgar. Essa mudança pode trazer uma nova dinâmica ao setor ofensivo, algo que os torcedores esperam ver. Além disso, o Flamengo confirmou a ausência de Alexandro. O experiente lateral esquerdo ainda não está totalmente recuperado de um desconforto na parte posterior da coxa direita, uma situação que já se arrasta desde o jogo contra o Corinthians. E não para por aí. Carlinhos, o centro-avante da equipe, também está com uma lesão no adutor direito e começou a ser tratado pelo departamento médico. A provável formação do Flamengo para enfrentar o Juventude deve ser a seguinte. Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Pulgar, Everton Araújo, Arrascaeta, Gerson, Mikael e Gabigol. Com essa nova composição, Felipe Luiz espera manter o rubro-negro firme na luta pelo título. Na tabela do Campeonato Brasileiro, O Flamengo ocupa a quarta posição, com 51 pontos. A pressão aumenta, já que o São Paulo venceu o Vasco na última rodada, colocando os dois clubes com apenas um ponto de diferença. É hora de entrar em campo e mostrar a força do Mengão. Vamos acompanhar essa partida e torcer para que o Flamengo possa superar as adversidades e conquistar mais três pontos. E aí, nação rubro-negra, agora é sua vez de brilhar. Deixe seu comentário e seu like aqui embaixo. Vem aí uma bomba do mercado da bola. Flamengo de olho em John Arias, a possível contratação do atacante colombiano. A movimentação no mercado de transferências começa a esquentar e uma das grandes novidades pode ser a saída de John Arias do Fluminense. O atacante colombiano, que vem se destacando na equipe das laranjeiras, já deixou claro que não pretende renovar seu contrato e, segundo informações da RTI e Esportes, a sua saída é praticamente certa ao final da temporada. Nesse cenário, o Flamengo surge como um forte candidato para garantir a contratação do jogador. Nos últimos dias, o Palmeiras também expressou interesse em John Arias, tornando a situação ainda mais intrigante. O desejo de Abel Ferreira em contar com o atacante colombiano é evidente, mas, segundo Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, o destino de Arias pode ser o Flamengo. Em entrevista realizada no CT Carlos Castilho, ele confirmou que o clube está disposto a vender o atleta. E a direção rubro-negra já demonstra entusiasmo em trazer o jogador para compor seu elenco. A diretoria do Flamengo estaria preparando um projeto milionário para convencer John Arias a se juntar ao Mengão em 2025. A ideia é apresentar um plano ambicioso que mostre ao atleta a importância que ele teria no time. Arias é visto como uma peça fundamental para a próxima temporada, considerando sua habilidade e versatilidade no ataque. A chegada do colombiano poderia reforçar ainda mais o já poderoso setor ofensivo do Flamengo, que busca repetir os bons resultados nos campeonatos que vem disputando. Embora ainda não haja confirmações oficiais sobre a negociação, o clima é de expectativa entre os torcedores rubro-negros. A possibilidade de contar com um jogador do calibre de John Arias empolga a torcida, que acredita que sua chegada poderia ser um divisor de águas para a equipe em busca de novos títulos. O Flamengo, conhecido por suas contratações impactantes, pode ver em Arias não apenas um reforço, mas uma estrela que brilhará intensamente no Maracanã. E você, torcedor rubro-negro, o que acha dessa possível contratação? John Arias seria um bom reforço para o Flamengo na próxima temporada. Fique ligado nas próximas atualizações, pois a janela de transferências promete muitas emoções. E assim, encerramos mais uma edição do Redação Ninho do Urubu, trazendo tudo o que você precisa saber sobre o Mengão. Fica ligado, porque sempre tem mais novidades e surpresas flamenguistas na área. Se esse conteúdo bateu forte no seu coração, não segura a emoção. Compartilha com a galera e segue a gente nas redes sociais. Se você é torcedor raiz do nosso Mengão, não perde tempo. Se inscreve no canal para não perder nenhum lance. Até a próxima Nação Rubro-Negra. E como sempre, vai Flamengo! Aqui no Redação Ninho do Urubu, é tudo sobre o Mengão Boladão. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.